e nesta aula nós vamos analisar dez perguntas fundamentais sobre lei e sábado e o que que a bíblia diz sobre cada uma dessas perguntas pergunta número um mandamento para guardar o sábado é válido para os cristãos hoje em dia não o mandamento para guardar o sábado ele foi do pacto do Sinai foi dado somente para os filhos de Israel então aliança foi feita somente com Israel somente entre os filhos de Israel e Deus e o sábado só foi conhecido a partir da libertação do Egito então o mandamento para guardar o sábado é apenas para os filhos de Israel mas o sábado não foi instituído na criação e é para toda a humanidade pergunta 2 não não existe na bíblia sábado antes de êxodo 16 em Gênesis não existe sábado não existe instituição do sábado não existe mandamento ou o guarda do sábado não existe ser humano guardando sábado a única coisa que existe é que Deus cessou a sua criação no sétimo dia mas em êxodo não disse que o sétimo dia de Gênesis é o sábado pergunta 3 não o sétimo dia da criação é um dia único só para Deus ele não tem tarde manhã e somente Deus descansou que significa cessou de criar então no sétimo dia de Gênesis só Deus descansou que é cessar de criar não existe nenhum mandamento de guardar o sétimo dia de Gênesis o homem não descansou não tem tarde manhã e só foi sétimo dia para Deus porque o homem foi criado no sexto dia enquanto que o sábado de êxodo é Deus jamais descansou nesse dia ele é dado somente para os filhos de Israel e seus descendentes tem mandamento só para o povo de Israel e nenhum outro povo o homem que descansa e ele tem tarde e manhã pergunta número 4 mas a lei moral de Deus a lei moral de Deus dos dez mandamentos não foi dada para toda a humanidade esta é uma pergunta errada a resposta é não porque não existe lei moral de dez mandamentos na Bíblia o pacto do Sinai tem uma lei que é a Torá que tem 613 mandamentos junto com os ensinamentos que vão de Gênesis até Deuteronômia portanto Deus escreveu nas tábuas de pedra só dez palavras e Moisés escreveu 613 mandamentos no Pentateuco e essa Torá foi dada para o povo de Israel até que viesse o Cristo prometido pergunta 5 mas o sábado não não é um sinal entre Deus e seu povo sim não sim no velho testamento no pacto do Sinai para o povo de Israel então no pacto do Sinai o sábado foi sinal entre Deus e seu povo de Israel mas para a igreja e o cristão na nova aliança não na nova aliança o cristão é selado no Espírito Santo e não tem sinal de sábado para a igreja e para o cristão pergunta 6 mas Jesus não guardou o sábado sim Jesus era judeu circuncidada ele frequentava a sinagoga e guardava o sábado juntamente com os 613 mandamentos da Torá que todo judeu guarda então no novo testamento só existe descrição de judeus guardando o sábado não existe nenhuma prescrição do mandamento do sábado para cristãos gentios ou para a igreja Jesus e Paulo jamais deram o mandamento de guardar o sábado para os cristãos gentios enquanto que os judeus cristãos eram zelosos da Torá e guardavam os 603 mandamentos inclusive o sábado os cristãos gentios que se uniram à igreja jamais receberam o mandamento de guardar o sábado e quando os judeus cristãos tentaram impor a guarda da Torá para eles o Espírito Santo não permitiu e Paulo condenou essa prática em Romanos e Gálatas pergunta 7 mas a Bíblia não diz que Deus não muda claro que diz Deus não muda e como ele deu sábado somente para o povo de Israel como pacto perpétuo ele jamais poderia dar esse mesmo sábado para a igreja ou para os cristãos gentios porque Deus não muda como Deus não muda o sábado será guardado pelos filhos de Israel nas suas gerações é aliança perpétua e é sinal entre Deus e os filhos de Israel para sempre pergunta número 8 mas o sábado não vai ser guardado nos novos céus e na nova terra não Isaías 66 é lido de maneira totalmente errada porque não fala de guarda do sábado e sim de adoração a adoração que era semanal e mensal nos sábados e nas luas novas passa a ser contínua todos os dias então de um sábado ao outro é todos os dias assim como de uma lua nova outra também é todos os dias e assim como não vai ter lua nova nos novos céus e na nova terra também não vai ter sábado sábado e lua nova foram abolidos para os cristãos e é evidente que também nos novos céus e na terra não vai ter vermes fogo e horror então Isaías 66 é lido totalmente errado pergunta 9 mas nós não temos que obedecer e guardar os mandamentos de Deus sim só que os mandamentos de Deus no pacto do Sinai não são os mandamentos de Deus na nova aliança porque se nós lermos Hebreus 1 Deus falou através da lei dos profetas e agora nos fala pelo filho então os mandamentos de de Deus para o cristão na nova aliança estão contidos nas palavras de Cristo João 14 15 se me amais guardar os meus mandamentos e se alguém me ama guardará a minha palavra pergunta 10 por que então vocês guardam 10 por que então vocês guardam 9 mandamentos em vez de 10 essa pergunta ela é uma pergunta errada porque o cristão não guarda os 613 mandamentos da Torá então não existem 10 mandamentos e sim 613 e embora em português as traduções falem em 10 mandamentos na bíblia hebraica no original hebraico são 10 palavras e não 10 mandamentos essas 10 palavras nunca foram leis sim sim tábuas do testemunho a lei do pacto do Sinai a Torá com 613 mandamentos o cristão não guarda esses 613 mandamentos e sim a lei de Cristo que são suas palavras contidas tanto nos evangelhos quanto nas cartas do novo testamento e êxodo 20 deuteronômio 5 são parte da Torá não são aquilo que foi escrito nas tábuas de pedra e os próprios guardadores do sábado mostram isso eles provam que não são 10 mandamentos porque eles proíbem por exemplo a carne de porco e a feitiçaria que não estão entre os 10 mas estão entre os 613 mandamentos e eles obedecem e uma pergunta que eles nunca respondem é quantos dos 613 mandamentos da Torá vocês escolhem obedecer e guardar eles nunca respondem essa pergunta vamos mostrar na forma de debates alguns conceitos bíblicos e no debate 1 analisaremos a questão do sábado ser somente para os judeus em azul a gente mostra posição bíblica e em vermelho a argumentação geral dos guardadores do sábado o sábado é somente para os judeus mas na criação havia judeus adão e Eva eram judeus na criação não tinha judeus nem tinha sábado o sábado somente passou a existir quase três mil anos depois após a libertação de Israel do cativeiro do Egito mas como que não tinha sábado na criação claro que tinha está em Gênesis 2 1 a 3 em Gênesis 2 1 a 3 não existe sábado somente existiu sábado na bíblia de êxodo 16 em diante mas Gênesis 2 1 a 3 fala do sétimo dia e êxodo 20 diz que o sétimo dia é o sábado em êxodo 20 já existiam judeus e também existiu sábado então o sábado passou a existir quando os judeus foram libertados do Egito que é exatamente o que falamos no princípio desse debate somente existe sábado com os judeus quando os filhos de Israel são libertos do cativeiro do Egito ah mas o sábado foi instituído por Deus na criação e não no êxodo não existe instituição de sábado em Gênesis não existe mandamento de guardar o sábado em Gênesis não existe ser humano guardando o sábado em Gênesis não existe sábado em Gênesis só aparece sábado na bíblia em êxodo 16 após a libertação do cativeiro do Egito ah mas o sétimo dia de Gênesis é o sábado em Gênesis os dias vão do 1 ao 7 nenhum dia tem nome em Gênesis o sétimo dia somente ganha um nome no calendário judaico a partir da libertação do Egito e como então fica Abraão que guardou o sábado antes da libertação do Egito? Abraão não guardou o sábado não existe essa informação em nenhum lugar da bíblia ah mas Gênesis 26.5 fala que Abraão guardou todas as leis do Senhor a lei que é a Torá foi dada 430 anos depois de Abraão está em Gálatas 3.17 e como o sábado somente foi instituído a partir de Êxodo 16 não está incluído nas leis que Abraão obedeceu em Gênesis 16 fala em leis que é Torod e não a lei que é a Torá dada somente para Israel no pacto do Sinai mas Êxodo 20 diz que o sétimo dia de Êxodo é o sétimo dia de Gênesis não diz é uma leitura errada de Êxodo 28 a 11 o sétimo dia de Gênesis por exemplo não tem tarde de manhã o sétimo dia de Êxodo tem no sétimo dia de Gênesis somente Deus descansou no sétimo dia de Êxodo os filhos de Israel descansam o sétimo dia de Gênesis é único e após uma criação única o sétimo dia de Êxodo é toda semana repetidamente o sétimo dia de Gênesis é antes do pecado e o sétimo dia de Êxodo é após a libertação do Egito mas se o sábado é só para os judeus por que Deus mandou estrangeiro guardar? o estrangeiro somente guarda o sábado dentro de Israel jamais fora de Israel isso já está definido no próprio mandamento do sábado o estrangeiro dentro de tuas portas não existe nenhum exemplo bíblico de guarda do sábado por estrangeiro fora de Israel